O que é melhor sentado que te pede, melhor deitado que te sentar? Agosto. Hoje é o 1212º dia do ano. Faltam 145 dias para o ano acabar. Rapaz, é no mesmo. Dizem que este mês, Agosto, é o mês de férias, dizem que é o mês de encontros, dizem que é o mês de aventuras, dizem que é o mês de viagens. Posso fazer uma viagem com vocês. Que é uma viagem pelas nossas e pelas vossas memórias, pelos nossos e pelos vossos Agostos? Uma viagem silenciosa. Uma viagem em silêncio. Uma viagem em silêncio, em conjunto. Aqui começa... assim... Estou com vocês entrando por baixo, nesta fileira do caminho de atras. Fazem uma ligar, tá? Uma para cada um. É só entrar. Deixem-se, um trem de noite. Tudo bem! Como é que isto funciona? Vocês têm tamanho XXL? É tudo bem. É tudo bem? É tudo bem. É tudo bem. Não, não, não. Não, não. Não, não é mais turista. O que é que é que é? É tudo bem. 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 Quero fazer amor Quero queimar-me Quero molhar-me Quero matar-me Quero fumar Do que tu fumas Quero, já só quero É que tu Mas Quero ter-te Quero um só Quero eu Envar-me deste Nó Quero comer o mundo Quero ir mais fundo Quero escrever por cima Quero escapar a cima Quero fugir Desta ruína Quero a vida Sem rotina Tira-me daqui Larga-me E aí vou Eu vou Eu vou Não vou embora Vou devorar a hora Vou só ali já volto Vou só ali já volto Não vou embora Vou devorar a hora Vou só ali já volto 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.